Fala galera, aqui é o Garonis, no Arrista do Lance, e eu tô mais uma vez que é claro pra falar de Vasco. Acabou ainda há pouco no Maracanã, Fluminense 2, Vasco 1, o fim da invencibilidade de Ramon Menezes no comando técnico do Vasco. Um resultado muito ruim, resultado que a torcida não esperava, e principalmente uma atuação muito ruim do time. O time irreconhecível em campo. E eu vou tentar falar um pouquinho pra vocês aqui o que eu achei que aconteceu com o time do Vasco nesse jogo. Então antes de eu começar, já faço convite pra você que é novo, tá passando aqui pela primeira vez, pra você se inscrever. Se você gostar da minha análise lá no final, pra você deixar seu like, e pra você deixar também, é claro, a sua opinião sobre o que você achou do jogo. Pode deixar aqui nos comentários o que você achou desse Fluminense 2, Vasco 1. Bom, mas vamos lá. Falei que esse time do Vasco foi irreconhecível nesse sábado. Por quê? Coletivamente a ideia de jogo do Ramon era a mesma, mas individualmente as peças eram outras. O Vasco jogou desfalcado do Andrei e Bruno Gomes, e também do Vinícius. E isso afetou exatamente um setor do Vasco que vinha tendo muita dificuldade. Quem já acompanha meus vídeos aqui, quem acompanha minhas análises dos últimos jogos, já sabia que eu vinha alertando exatamente pela dificuldade do Vasco em fazer a saída de bola. O Vasco tinha muita dificuldade quando pressionado, mesmo com o Bruno Gomes e mesmo com o Andrei. Inclusive, o Bruno Gomes ganhou a posição de titular exatamente pela dificuldade que o Vasco vinha tendo na saída de bola com o Andrei. Contra o Goiás, o Andrei foi titular exatamente porque o Bruno Gomes foi diagnosticado com Covid, e dessa vez o Andrei, em razão do terceiro amarelo, não atuou. E o Vasco simplesmente não tem um terceiro primeiro volante de origem, que costuma fazer essa função, e jogou com bastos. Até foi um dos destaques do início do trabalho do Ramon, mas um destaque ofensivo. A grande qualidade mostrada pelo Vasco nas partidas anteriores não foi a dinâmica dele no meio-cão para fazer a saída de bola, mas sim a aproximação dele pisando na área para concluir, tanto que é um dos artilheiros do Vasco no Brasileiro, com três gols empatado com o Cano. Então, uma fase do jogo do Vasco que já era prejudicada, mesmo tendo os titulares, passou a ter a sua terceira opção para fazer isso, e não deu certo. E o gol do Fluminense, logo com dois minutos, que inclusive sai de uma jogada pela direita, eu vou falar um pouco mais desse lado aqui na frente, muda completamente o panorama do jogo. Até o pessoal lá no grupo do Telegram, dos membros aqui do canal, aliás, se você não é membro, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, você se torna, entra no nosso grupo lá do Telegram, participa da nossa Liga do Cartola também, um deles me alertou. Bom, mas mais uma vez o Ramon resolveu liberar o Henrique, que não funcionou. Talvez a estratégia do Ramon fosse segurar o Henrique mais uma vez, e manter seu modelo de jogo. Mas o gol com dois minutos mudou completamente a dinâmica da partida e até a estratégia. Então não tem nem como a gente saber se a real ideia do Ramon, de início, era liberar o Henrique. E como eu falei aqui, uma jogada toda construída pela direita. A finalização do Doide até sai um pouco mais para o centro ali, mas toda ela foi construída pelo Marcos Paulo, infiltrando pelo lado direito, que foi onde o Vasco teve as principais mudanças. Falei aqui da saída de bola, que o Vasco perdeu o Bruno Gomes e o Andrei, e perdeu também o Vinícius pela direita, que retornou contra o Goiás, e é uma válvula de escape importante para sair em velocidade. E isso mexeu principalmente com o lado direito do Vasco, porque o Parede, que não está na melhor forma física, não jogava desde março como titular, e o Carlinhos foram exatamente os jogadores que entraram nessa função. Dois jogadores estreando como titulares da equipe ao mesmo tempo, pelo mesmo setor, junto com o Pikachu, que retornou agora de lesão também e não retornou bem. Já não havia ido bem contra o Goiás, e agora, mais uma vez, foi muito pouco participativo. Praticamente, o Vasco perdeu um lado inteiro ofensivo e teve muita dificuldade para marcar. O Parede não vinha recompondo, como o Vinícius, por exemplo, vinha recompondo, ou como o Benítez, quando jogou como ponta, vinha recompondo. Tanto que o Egídio tem muita liberdade para jogar por aquele lado, e o Nenê, talvez por indicação do Odair Helman, cai também por aquele lado. Então, o Fluminense atacou por ali, com o Egídio, Nenê e Marcos Paulo. Então, teve muita oportunidade, teve um volume muito alto por ali, obrigando o Ricardo Graça a sair o tempo todo para fazer a cobertura, o que desguarnecia o restante da defesa. Muita gente até cobrava que o Ramon colocasse o Carlinhos e o Parede em campo como titulares já em outras partidas, e hoje ficou muito claro o porquê do Ramon ainda não ter utilizado os dois como titulares, que visivelmente estão em outra rotação do elenco. O Parede, eu falei aqui, não jogava desde março como titular. O Carlinhos até vinha atuando em Portugal, mas agora tem que se adequar a outro estilo, a outro ritmo de jogo. Tudo isso leva um pouco mais de tempo. E o Ramon teve que acelerar esse processo para esse jogo, porque perdeu muitas peças ao mesmo tempo. Então, você teve o recuo do Baixo para fazer uma função que ele não faz bem, teve o Carlinhos fechando o lado direito ou caindo um pouco mais pelo lado direito, só que lento, sem a dinâmica que o Ramon cobra, principalmente do combate ofensivo pós-perda, e o Parede a mesma coisa. E o Fluminense deslocou tantos jogadores para aquele lado para forçar a jogada pela direita de defesa do Vasco, que o Tales conseguiu alguns espaços pela esquerda, e foi talvez a única válvula de escape do Vasco nessa partida. O único que conseguiu fazer as jogadas, exatamente porque ele ficou muitas vezes no mano a mano e com pouca cobertura, ao contrário do que vinha ocorrendo nas outras partidas, por exemplo, onde tinha sempre uma dobra. Só que com tanta mudança no meio campo do Vasco, que já precisa aprimorar, mesmo jogando com sua trinta inicial, o Tales estava quase sempre sozinho, com poucas opções de passe. O Vasco perdeu exatamente a aproximação do Andrei e do Bastos para finalizar, que era um dos pontos chaves desse time. E com o Tales isolado na esquerda, e os jogadores sem capacidade de aproximação vindo de trás, até pela falta de perna de alguns, seja por excesso de jogos ou por falta de jogos, caso do Parede do Carlinhos e dos outros jogadores por excesso de jogos, só para a gente ter uma noção, o Vasco fez seis jogos nos últimos 16 dias. É uma média inferior a um jogo a cada três dias. Por isso, mesmo jogadores que fisicamente vinham muito bem, se destacando nesse quesito, caso do Benítez, por exemplo, me pareceram muito abaixo. O Vasco, de uma maneira geral, me pareceu muito desgastado. Então, com o Tales isolado na esquerda, e o cano isolado entre os zagueiros, sem aproximação de quem vinha de trás, sobrava marcação para o cano dentro da área, e faltava a gente para receber essa bola do Tales. Tanto que não funcionou também a pressão alta do Vasco, que era outra arma desse time. O Vasco tem duas ideias muito claras de jogo com o Ramon. A troca de passes com calma, movimentando de um lado para o outro, até conseguir uma inversão para fazer a jogada no um contra um. E o cruzamento, com esses volantes, já muito próximos da área, para finalizar, caso do Bastos e do Andrei, em outras situações, o Carlinhos, por exemplo, contra o Goiás, também quase marcou dessa mesma maneira. E a pressão alta. Contra o São Paulo e contra o Ceará, essa foi uma das armas da equipe para vencer. O Benítez roubando a bola no campo de ataque, o Andrei conduzindo e fazendo passe para o cano. Dois gols, o segundo contra o São Paulo para decretar a vitória, e o primeiro contra o Ceará para abrir a porteira, saíram exatamente assim. Porque quando o time tem dificuldade para carregar essa bola até o ataque, uma das armas, uma das opções que a equipe tem, é roubar já no campo de ataque e fazer essa transição mais rápida. O gol do Vasco contra o Fluminense saiu exatamente assim. Uma pressão do Ribamar em cima da saída de bola, que causa o erro de passe, o Bruno César antecipa, faz a tabela com o Benítez, finaliza e na sobra o Tales marca. Durante toda a partida, o Vasco não conseguiu exercer essa pressão. E foi fazer só com os jogadores mais descansados que entraram no segundo tempo. Estou gravando esse vídeo aqui antes da coletiva do Ramon, ou durante a coletiva do Ramon, não sei se ele vai tocar nesse assunto, mas me parece que o aspecto físico pesou. E como o Vasco tem um elenco limitado, e a torcida precisa entender isso, a gente vem batendo isso desde o início da temporada, o Vasco tem limitações no elenco, principalmente enquanto os jogadores que foram contratados não alcançarem o melhor ritmo, a melhor condição física, o Vasco vai ter dificuldades. E isso, para mim, fica muito claro quando o Felipe Bastos é praticamente a única opção do treinador para fazer essa função de primeiro volante. Na etapa final, até o Juninho recua um pouco mais quando entra o Bruno César e entra o Gabriel Peck também para fazer essa função. Mas o Vasco já ia por tudo ou nada, porque o Juninho é um jogador que carrega mais a bola do que tenta o passe. Ele até consegue um passe interessante numa jogada em que o Benítez acaba sendo derrubado perto da área, e o Bruno César cobra a falta, que é ele quem quebra a linha de passe. Mas é um jogador que até outro dia estava afastado. Então o Ramon teve que fazer uso de atletas que talvez não estivessem na programação dele para esse momento, que fisicamente ainda não estão no nível que ele queria. E isso, obviamente, pesa, principalmente num time em início de trabalho e que tem, naturalmente, suas limitações. E agora, com seis jogos em 16 dias, também físicas. Então, obviamente, foi uma partida muito ruim do Vasco, foi uma partida no time que foi irreconhecível, principalmente se a gente for pensar na organização que teve nos jogos anteriores, principalmente defensivamente, e dessa vez não teve, deu muito espaço para o Fluminense, mas que de alguma forma já era esperado por causa dessa sequência de jogos e dos desfalques. Da mesma forma que eu alertei aqui nos últimos vídeos que não era para a torcida ficar nessa expectativa de ser campeão brasileiro, até lá na Vasco TV eu tive a liberdade de falar depois do Vasco em Goiás, que eu acho que ninguém imaginava que o Vasco estaria na situação que estava antes, que era uma surpresa para todo mundo e que, naturalmente, o Vasco iria perder alguns jogos e ia para a parte um pouco mais debaixo da tabela. Não da parte debaixo da tabela, mas abaixo do que ele estava. O Vasco era líder do campeonato e ninguém esperava por isso. Mas o natural do Vasco, na verdade, é disputar a posição ali entre os dez primeiros, o que o Vasco não fez nos últimos anos, inclusive. Se o Vasco conseguir disputar entre os oito primeiros, melhor ainda. E esse bom início que teve com o Ramon até eu credencia isso. O campeonato está muito equilibrado ainda, muito embolado. Está certo que é o início. Mas o Vasco começou bem, deu uma folguinha, ganhou uma gordura e agora perde para o Fluminense. Mas não acho que isso seja um choque de realidade para o Vasco. A realidade do Vasco e do Ramon não é jogar o futebol que jogou hoje contra o Fluminense. Perder é natural, faz parte do jogo. A grande questão que preocupa mais o torcedor, acredito eu, seja a atuação. E não acho que essa atuação esteja dentro da realidade do Vasco, assim como as vitórias, que algumas delas, inclusive jogando mal, também não deveriam causar nenhuma euforia no torcedor. É claro que deveria ficar feliz, mas não achar que o Vasco iria para as cabeças, como o pessoal estava brincando. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O que o Vasco tem que procurar essa temporada é o equilíbrio. Bom, galera, essa é a minha análise do Fluminense 2 Vasco 1. Se você gostou, deixa seu like aqui no canal. Se inscreve também se está passando pela primeira vez. Deixa seu comentário sobre o que você achou da partida. E se você puder se tornar um membro aqui do canal para entrar na nossa liga lá do Cartola, participar do nosso quiz valendo camisa do Vasco, entrar no nosso grupo lá do Telegram, você vai ser muito bem-vindo. Saudações e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri